Eu começo a minha fala dizendo o óbvio, de que eu não faço parte da base do governo e também não endosso de uma maneira absoluta o que diz a oposição. A minha decisão quanto ao voto na reforma da Previdência é calcada naquilo que é justo. O que é justo terá o meu voto favorável, o que não tem cabimento terá o meu voto contrário. De que é necessária uma reforma da Previdência, isto a própria lei federal já diz que é. Curitiba não é uma ilha que está isolada do contexto nacional. Portanto, a necessidade de uma reforma da Previdência é uma imposição. Então, esse é o ponto primeiro. Segundo, a reforma da Previdência, ela precisa atender aquilo que a realidade local estipula. E me parece que no fato concreto, o texto base de reforma da Previdência apresentado pela Prefeitura é um texto ruim. As emendas foram apresentadas ontem, 19 horas e 30 minutos, para uma votação de agora de manhã. Isto é, no mínimo, uma falta de respeito com os vereadores que não têm a sua posição tomada de antemão por ser favoráveis porque são da base da Prefeitura e os que são contra por serem contra. Não é possível se fazer uma análise de 11 emendas que foram apresentadas pela Prefeitura de 7h30 da noite de domingo para as 11h da manhã de segunda. Não é assim. Isso não é boa política. Isso é certeza de que, seja o que for, será aprovado. Isso é um desrespeito com este parlamento, é um desrespeito com os servidores públicos e é um desrespeito com o município de Curitiba. Não se faz, não se decide o futuro das pessoas com emendas sendo apresentadas menos de 24 horas da decisão. Não é desse jeito. Não se faz política séria com as coisas sendo empurradas goela abaixo. Leia aí e decida. Não é a melhor política. Segundo ponto que quero discutir da reforma da Previdência. Algumas questões são inqualificáveis. Não é possível que nós seguremos uma mulher de 62 anos e um homem de 65 anos para trabalhar como guarda municipal. Eu tenho 47 anos de idade. Eu não tenho 65. Mas eu conheço as limitações que tenho hoje, quando comparado a quando eu tinha 20 anos. E mais ou menos imagina como estarei, espero que com saúde, quando tiver 65. Mas tenho certeza absoluta que ninguém, aos 65 anos, tem condições de fazer o trabalho de um guarda municipal acontento. Ninguém. Então a reforma é injusta nesse ponto. Quanto à questão do desconto com dois salários mínimos. Este valor é injusto. Da mesma maneira, vai se penalizar uma parte majoritária da população de servidores de maneira incorreta. Perceba. No mesmo ponto, a mesma tabela apresentada pela vereadora Indiara, que eu pedi que ela me mandasse aqui. Mais de 50% da população, no que toca ao serviço público municipal, mais de 50% da população recebe menos do que cinco salários. Então nós não podemos olhar a minoria como maioria. Nós não podemos olhar a distorção do salário mais alto como se fosse regra. Porque quando se institui o recolhimento a partir de dois salários, veja, entre dois e três salários, nós temos 15% dos servidores que ganham entre dois e três salários. 15% entre os que ganham entre três e quatro salários. Portanto, um terço dos servidores públicos municipais, um terço. Um de cada três servidores terão uma diminuição real nos vencimentos. E isto é injusto. Há o que é justo e há o que não é. Você não pode atingir um terço do servidor, aquele que ganha até quatro mil e pouco, e fazer, tirar do salário dessas pessoas, até mil reais. Isso não é uma reforma da Previdência que seja correta, veja, com a base do servidor público. Se a reforma da Previdência quer alcançar os salários mais altos, muito que bem. É preciso que se faça uma reforma da Previdência que alcance os salários mais altos. Então teria que subir a régua e não deixar a régua em dois salários. Porque se deixa a régua em dois salários, nós vamos prejudicar os servidores públicos municipais de ensino médio e de ensino fundamental. Justamente aqueles que atravessam maiores dificuldades financeiras. A regra apresentada pela Prefeitura, portanto, é injusta. E as emendas que foram apresentadas de última hora não corrigem essa situação. É preciso reforma? É, mas não essa. Ah, mas são 45 dias de debate. 45 dias de debate para uma reforma da Previdência? Me perdoem os que acham que isso é bastante tempo. Para mim é um tempo ínfimo. Porque nós não estamos lidando com qualquer tema. Nós estamos lidando com a vida das pessoas. Debate às pressas, dessa maneira, pouco contribui a uma verdadeira análise da Previdência Pública. Concluo a minha fala, Sr. Presidente, Srs. e Sras. Vereadores, com a seguinte questão. Dá tempo ainda, já que as emendas foram apresentadas de ontem para hoje, dá tempo ainda de a Prefeitura revisar a régua do quanto que haverá de desconto. Tem que subir a régua. A régua em dois salários mínimos será injusta. Percebam aqui, com 2.330 aposentados que recebem entre dois e três salários mínimos. Entre 2.344 aposentados que recebem entre três e quatro salários mínimos. E mais de 1.860 que recebem entre quatro e cinco salários mínimos. Esta é a maioria dos servidores públicos municipais aposentados. Nós estamos fazendo uma reforma da Previdência que prejudica a maioria dos servidores, justamente aqueles que recebem o salário médio. A análise que faço não é política. Não votarei não, porque sou contra o governo em qualquer circunstância. E não votarei sim, porque bato palmas à administração em qualquer situação. A análise que faço é análise com independência e daquilo que é justo. E a reforma da Previdência, como está apresentada, ela é injusta com o servidor médio, aquele que recebe o salário, que não é um salário de fome. Dentro da realidade brasileira, é o salário da realidade brasileira. Mas se houver uma apresentação de um desconto em quem já está aposentado, aí talvez o salário fique de fome. E eu não vou concordar com isso de forma alguma. Estou aberto à discussão, atento ao debate. Quando houve a discussão do tempo de fala dos vereadores aqui, antes do acordo que foi feito hoje, ah, os que votam favoráveis então vão se inscrever e os que votam contrário. Eu disse, eu não tenho como tomar minha decisão hoje sem que eu possa ouvir todos os lados. Um dos grandes problemas que nós estamos vivenciando nessa legislatura é que, por conta da composição de uma maioria muito sólida, a Prefeitura aprova tudo sem discussão. Mas não comigo. Eu estou aqui ao debate. Debate pleno. E que seja feita uma reforma da Previdência, sim. E aqueles que acham que não tinha que ter reforma nenhuma, também estão errados. A sociedade caminha. O direito precisa avançar de acordo com as mudanças sociais. O direito responde à historicidade. O direito não é estanque. E, portanto, o direito deve acolher as mudanças sociais naquilo que for possível. E esta possibilidade tem que estar dentro da independência e da justiça. Seguirei acompanhando aqui, senhor presidente, o debate. E aguardo uma revisão da Prefeitura quanto à régua do desconto em quem já está aposentado. Levante o artigo. O que é isso?